Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, mano, já tô com a roupinha aqui certinha pra gente ir lá naquela parada tartaruga, hein, já botei o pedinho de pato, já botei um casacão, já botei essa máscarazinho pra gente poder mergulhar, tá ligado, não faço nem desse a gente ter que mergulhar ou não, agora é o seguinte, a gente tem que pegar nosso caminhão, cara. E eu não posso ficar andando de pé de pato, que eu não vou com a moto, né, mano, se a polícia me pegar, eu tô ferrado, velho, e tá, porra, carro loucão ali, velho, a gente tem que primeiro pegar o caminhão, a gente já pega o caminhão, tem que passar no mercado e comprar rede, cara, tem que comprar rede, mano, então, tipo, cada tartaruga, me falaram, pesa 5kg, mano, 5kg, 300kg, A gente vai pegar, a gente vai pegar, 300kg, mano, a gente vai pegar 60 tartaruga, acertou, ah, miserável, pessoal, porcaria em matemática, mas acho que é isso, né, 60 tartaruga, fora o seu inventário, então, por aí, 60 tartaruga, então, a gente tem que mesclar com 60 rede, cara, E eu não faço ideia de quanto custa uma rede, agora a gente tem que ir aqui pegar o caminhão e pegar a rede ainda por cima, cara, além do caminhão, tem que pegar a rede, velho, Vou guardar aqui, a gente não pode chamar atenção, tá ligado, a gente aguarda, já vai, já pega o local, qual que é o nome, 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 a punda, é esse aqui, os caras podem ver que é nós não, sai, Meu Deus, de novo, cara, puta que pariu, vou começar um vídeo, boa tarde, boa tarde, tranquilo, tá fazendo o que aí, com essa máscara aí, com esse pé de pato? Vou nadar, vou nadar, vou nadar, exatamente, vou arrevestar, tranquilo, tem nada não, nem comecei ainda, você reiniciou, tem, tem CNH tudo certinho, falta dirigir nesse caminhão aí, tem sim, senhor, Esse cara me abordar, ainda bem que foi agora, igualzinha a porra do carro lá, velho, tranquilo, Ai, meu Deus do céu, Então vou tá, vou tá te desalgetando aqui, pra gente tá vendo aí o, o pau do carro, tudo bem? Tranquilo A chave tá aí, é só apertar o botãozinho aí, né? Exatamente, pra achar porra nenhuma, vai achar nada, tranquilo Correto, correto Muito obrigado pela compreensão, ó Tranquilo, olha aí, ó Que policial mais mal preparado, velho Ele deixou eu continuar usando o pé de pato enquanto eu tô dirigindo, velho, até aí Ele me mandou eu soltar o pé de pato Parede Ah, você fodeu esse aí Esse aí se fodeu Fica de coça aí Se ferrou, o Shoshi Falar em se ferrar, a gente tem que passar em um lugar pra pegar dinheiro, mano Não peguei o dinheiro ainda O aparato que eu tenho que ir é aqui, ó Aqui Onde que tem dinheiro? Aqui perto Onde que eu posso não poder tirar, mano? Onde tem dinheiro aqui? Só aqui mesmo, cara Vou ter que tirar aqui Vou ter que dar a volta aqui Calma aí Que eu sei o que eu vou fazer Porque a polícia tá ali, se tu ligado, né? Vou ter que dar a volta aqui Nossa, quase que eu bato no cara, velho Vou dar a volta Eu vou ali no banco ali Pegar o... Não faço ideia quanto que é Vou pegar um 5k, né, mano Não é possível Vai ser mais do que 5k Tá, porra O pipoco mesmo, mano Caralho O pipoco comeu ali, hein, vai Deixa eu colocar o meu aqui rapidão, velho Só pegar o dinheiro ali Quanto que é a rede? Eu tenho que pegar 60, pelo menos, ó O tio tá comendo ali, mano Vamos lá daqui Deixa eu marcar o local lá É bem ali Eu nunca fui, né? Então eu vou marcar Deixa eu dar a ré aqui Rede é ilegal Se eu comprar Então tudo que eu comprar a partir de agora é ilegal, mano Mas se a polícia me pegar, com essa porra, já era O cara tá sendo abordado ali ainda, velho O policial fica mirando o tempo todo, mano Dá a corenhada logo nessa porra Ó, toma Tem risado na cara, vai O cara que deve tá sendo abusado ali, né? Tá Não quer vazar o local Ah, porra, aquilo ali é ilegal, né? O cara deu uma volta ali na polícia Se fosse comigo, eu teria vindo atrás, mano Dei motivo nenhum pro cara ter me parado, velho O cara do nada me parou Vamos logo Já tá muito tempo isso aqui já Eu quero até eu pegar aquela fartaruga Processar, vender, meu Deus do céu Muita enrolação isso aqui Tomara que renda um dinheiro, né, velho O que me falaram é que se você triturar a tartaruga antes de vender Você ganha um dinheiro a mais Você ganha um dinheiro a mais Ou você pega a tartaruga e vende direto Ou você pega a tartaruga Tritura a tartaruga e depois vende Aí você ganha mais Como a gente vai fazer o trampo a primeira vez Vamos, né, fazer tudo A gente vai triturar essa porra e vamos fazer tudo, velho Não vendo o que vai dar E vocês já viram que tem polícia, né E a parada é tudo aqui na cidade Processar Vender Comprar a rede Eu creio que esse lugar aqui vai vender rede, né, mano Eu nunca comprei, não Eu vi lá, mercado tá vermelho Provavelmente é aqui, mano Porra, é lá embaixo, mano Meu pai Mas é por aqui mesmo que passa ali Mercadinho Acho que eu nunca passei por dentro dessa ponte tantas vezes assim, velho Foda que isso aqui é perto da polícia, né Polícia tá logo ali do outro lado, né O cara ali O cara ali Aqui é uma loja de arma também Aí, eu nem vi isso aí, foi morto Chega aqui Comprar uma rede Opa Acho que é aqui, ó Rede Rede, rede 50 Tem que comprar 60, né 60 65 Vamos lá 65 folhas Não sei Primeira vez, né 3 e 250 Tá bom 65 Acho que não, irmão 65, cara Ó, é só eu 50 aqui, ó Dá pra levar 10, né 10 20 20 30 40 40 50 60 Acho que é 70, mano 5 70 Não, eu até vou estar fazendo a conta errada Mas eu acho que é 70 mesmo Vou comprar mais 5 Creio que é 70 Só que eu tô levando comida ali, né Então tem essas coisas também Tá Agora a gente vai lá no lugar onde que pega já, mano É bem aqui, ó Vambora Eu não vou passar por ali nem ferrando Vou passar aqui por cima Que eu já sei Agora é o seguinte Se a polícia parar Ferrou, filha Aquela rede ali é ilegal, mano Bom, pelo menos eu acho que é, né Tá lá, loja de armas, né É, bem que eu posso falar que eu vou pegar peixe, né Peixe não é ilegal É Essa rede aí eu acho que não é ilegal, não, mano Que rede a gente vai pegar peixe Vamos ver, vamos ver se vai cair nessa Eu não sei, né A gente fala que vai pegar peixe, qualquer coisa Antes de chegar lá na tartaruga, né Depois que chega lá já era Então esse vídeo aqui vai ter alguns cortes, hein, rapaziada Porque senão vai ficar muito, muito, muito grande, velho A gente tem que ir lá pegar a tartaruga Depois a gente tem que processar Depois tem que vender Processar não, triturar Depois tem que vender Então vai ficar um pouquinho grande esse vídeo Demorou Vou cortar ao máximo aí Então vou ir lá pro local Se acontecer alguma coisa eu volto com você Demorou? Bom, rapaziada Tô chegando aqui no local, hein Aconteceu nada durante a trajetória Vambora aqui Vou deixar meu caminhãozinho aqui Mocado em algum lugar Pra ninguém ver de longe Agora aqui vai ser meio difícil de fazer isso, hein, rapaziada Muito difícil Onde que eu vou deixar isso separado aqui, tiozão? Não tem como fugir, não, rapaziada Vou ter que deixar aqui mesmo Deixar aqui, ó O foda que eu tô reparando agora, mano Aqui Deixa eu ver Pesa alguma coisa Aquelas redes? Deixa eu ver Rede pesa, hein, mano Vou deixar as redes aqui dentro Levar só cinco Cinco não, dez Vou ter que ir nadando até lá, mano Meu Deus do céu Às vezes fica um barco aqui A gente pega e vai, né, velho Puta que pariu A parada é lá do outro lado, velho Deixa eu ver aqui, mano Pior que se eu puxar o meu barco Aquele caminho ali Vai deixar de ser meu, cara Eu não vou ter mais a opção de Não, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí que eu tenho sim Tem sim, tem sim, tem sim Calma, calma, calma Se eu conseguir tirar o barco Acho que eu consigo Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que eu tenho um jet ski, cara Comprei um jet ski, vocês lembram? Calma aí, aqui Ele tá aberto, de boa De boa, de boa, de boa Tranquilão Fecha aí O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui E vou pegar um barco Cadê o barco? Barco não Pegar uma jet ski, né Jet ski Aí, caralho Nada disso, tiozão Onde jet ski, mano? Parar daqui do outro lado da ilha, mano Como é que eu vou ficar andando assim? É bem aqui, ó Ó, bem ali, bem ali, bem ali E como é que eu faço aqui agora? Vou deixar meu barco, meu negócio parado aqui Essa porra não vai ficar parada aqui, mano Já sei, calma aí Vou deixar bem ali no cantinho ali Calma aí Vem cá, vem cá, vem cá Vou deixar você bem aqui, ó Aí, fica aí, fica aí Vai ficar aí? Vai, vai ficar aí, vai ficar aí Ó, pé de pato aqui Será que a gente tem que ficar só aqui parado? Pegando parada? Pescar Hum, a gente vai ficar parada aqui pescando E meu negócio tá indo pra lá, mano Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Tá, rapaziada Provavelmente agora Agora eu tô entendendo aqui, ó Meu barco Nossa, monjet ski, monjet ski, monjet ski Monjet ski, volta, volta, volta Cadê? Já enchiu, já enchiu Inventaram Tartaruga 7 Não, 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 não Volta aqui, volta aqui Nem ferrando, mano Volta aqui Não vou a pé, não Tá loucão Deixar a monjet aqui de novo Não sai do lugar, não, porra Fica aí, caralho Rapidão, velho Não dá pra jogar âncora nessa porra Cadê? Vai, vai, vai Botei toda tanta parada aqui, mano Não vai precisar nem de entrar na água, eu acho, hein Deixa eu ver Pra mim eu tenho que entrar na água, beleza Deixa eu ver se deu certinho Deu 10 tartarugas, viu 10 tartaruguinha Então agora eu vou voltar lá pro barco Vamos ver como é que a gente vai fazer pra colocar, mano Vou deixar mostrando só essa primeira viagem Aí as próximas eu vou cortar aí no vídeo Até eu encher, demorou? Calma aí Vou voltar lá Tá ali meu caminhão Agora que eu tô vendo que tem um barco ali do lado, mano Eu não tinha visto esse barco aí, hein Vocês tinham visto esse barco? Eu não vi, não Agora que eu tô vendo aquela porra ali, velho Mas se aqueles policiais desconfiar que eu tô fazendo isso aqui, velho Vai foder pra nós, hein, mano Fica aí, fica aí Fala que eu tenho acesso aqui ao baú Fala, 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 fala que eu tenho acesso ao baú Veículo Tem, moleque Colocar 10 Pegar Rede 10 Então é isso, rapaziada Eu vou fazer essas viagens aqui Assim que terminar eu volto com vocês, hein, mano Demorou Demorou Vou ficar rico Ou vão ser preso Já volto Fala, rapaziada Voltando aqui Não enchi o caminhão Eu botei 40 tartarugas Joguei o restante da rede fora Por quê? Porque literalmente é duas semanas depois Aquela gravação que tava antes dessa aqui Eu gravei a duas semanas atrás, mano Duas semanas atrás Aí o servidor caiu e eu não voltei E aí Se você acompanha lá a comunidade do canal Sabe por quê Então voltando aqui agora, mano Agora a gente vai terminar isso aqui, cara Já começou, a gente vai terminar, mano Eu botei 40 tartarugas ali E eu falei também que a gente ia Processar a tartaruga e depois vender, mano Só que eu vou vender direto, cara Ou vou processar, mano Cara, eu tô em dúvida aqui, mano Será que eu vou processar ou vou vender, velho É porque pra processar eu tenho que pegar dinheiro Quem vai me pegar dinheiro Eu tenho que parar com esse caminho em algum lugar E pode ser arriscado, cara O foda é que O vídeo pode tá grande já, né, velho Eu não reparei Mas eu acho que o vídeo já tá ficando um pouquinho grande Esse negócio de tartaruga, velho Eu não quero o vídeo tão grande, não No máximo 20 minutos Então já que a gente vai fazer A gente vai pegar e vai vender logo, cara Pra acabar com essa enrolação, demorou? Eu vou explicar mais um vídeo de quarta-feira, cara Porque o vídeo de quarta-feira e de sexta Eu gravei primeiro do que esse aqui Que a gente tá vendo agora na segunda, tá? Então no vídeo de quarta-feira Eu já falei já algumas coisinhas lá Aí vocês vão ver, demorou? E como eu falei lá, né Que vai ser vídeo de segunda, quarta e sexta Provavelmente essa semana Então... No vídeo de quarta-feira eu expliquei tudo Praticamente lá Então vambora aqui Vamos terminar Só falta só processar, né A gente já tomou uma dorinha ali da polícia Tá de boa Há duas semanas atrás Que foi gravada aquela parte Mas vambora Mas tem polícia aqui ainda, cara Tem polícia e a gente vai vender essas tartarugas, mano O problema é esse A gente tá a seis quilômetros do local E eu tô de máscara Tô de pé de pato Tô com tudo aqui, mano Tudo de legal nessa porra Tem rede? Não, rede acho que eu joguei fora, mano Nunca coisa legal que eu tenho aqui É a tartaruga, mano Se eu for pego com tartaruga Eu tô muito fodido Ah, fodido ao dobro, velho Tomara que isso não aconteça Ih, rapaz Aquele cara ali na frente, hein Tem que ficar esperto Os caras também podem tentar roubar Bom, mas se for me roubar Ele vai roubar a tartaruga, mano Não tem mais nada do que isso aqui Ah, eu ainda É Eu vou, acho que, continuar aqui na milícia Se vocês estão perguntando isso Acho que eu vou, assim, continuar aqui na milícia Tem que conversar com os moleque lá, né Que tem um passo já que eu não entro aqui E aí, a partir da semana que vem Provavelmente Vai ter vídeo todos os dias, mano Semana que vem, talvez, hein Talvez Não tô prometendo, não Demorou? Então Vamos embora lá pro local 3.4km do local Tá tudo de boa Então vamos fazer aí Ah, pra ficar na polícia Vou fazer aquele cortezinho Quando a gente estiver chegando perto lá do local Aí eu volto com vocês, demorou? Aí, estamos chegando aqui no local É só virar, a gente virar a esquerdinha aqui já No local Pá E vamos ver se a gente vai ganhar uma grana boa, mano Tem 40 tartarugas ali, hein Eu não sei se o preço tá ao mesmo Tá ligado? Ih O local é difícil acesso, hein Eu vou entrar por trás aqui, mano Tem carro ali Vou deixar meu caminhão aqui Vai me vender lá Deixa eu pegar aqui o A tartaruga Veículo Porta-mala Pegar Vai, 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 porra Tartaruga 10 De boa Saí aqui do caminho Vamos aqui Aqui é lugar de gangue, eu acho, hein Mano, a gente tem que ficar esperto Ixi, tem um cara ali, mano E aí, madrugulau Vendeu tartaruga aqui O cara não fala nada Tá de boa Tomara que ele não venha entrosar A gente tá recebendo dinheiro sujo, mano A gente só pode vender em 10 em 10, cara Vamos ver quanto que é Deixa eu fazer essa aqui rapidão Deixa eu vender tudo Aí eu falo pra vocês quanto que deu no final Demorou? Deixa eu fazer aquele cortezinho Quanto que dá cada viagem com o caminhão? Rapaz, não sei não Eu peguei o caminhão pela metade Peguei só com 40, tá ligado? Deixa eu ver aqui agora, mano Quanto que vai dar E eu nem processei, velho Tô vendendo direto Eu também Deixa eu ver, rapaziada Quanto que deu É, eu vendi 40 aqui Deu 44 mil, mano Deixa eu ver se é isso mesmo Acho que é isso mesmo que eu vi Não, 55 mil, mano Deu 55 mil 40 aqui, velho Deixa eu ir lá, mano Valeu, é Aí, rapaziada Deu 55 mil, cara A gente nem encheu o caminhão, né A gente pegou 40, cara Mas eu vou mostrar o trampo de tartaruga pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo